Música Amigos do esporte, muito boa noite. Como é que tu ia apresentar mesmo o jornal? O esporte na TV? Como é que é? Como é que tu ia apresentar? Se fosse, tu tinha que apresentar. Se fosse o âncora, tem muita água para passar a Barça Ponte. Vamos lá, vamos lá. Como é que é? Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, hoje é na velocidade. Amigos do esporte, quinta-feira estamos no ar ao vivo na TV NH, na Vale TV, com o meu mestre, o Valdir, para falar mais um pouco sobre o que a gente gosta, esporte, automobilismo e por aí vai, né? Futebol, vôlei, basquete... Grande vitória do Internacional ontem, né? O pessoal me cobrando, que eu disse que o treinador estava errado, que deixou o Valdívia no banco. E aí, assim, só para uma emergência. E realmente, ele precisou do Valdívia ainda no primeiro tempo, mas fizeram gol há dois minutos, né? E aí, o negócio acabou ficando mais fácil. Todos os times que perderam até agora, reverteram a situação. Internacional havia perdido um a zero, fez dois a um. O River havia perdido um a zero, cruzeiro ontem, três a zero ao natural, se fosse quatro, cinco, olha. E o River é o pior River que eu vi dos últimos anos. E aí, vem, ganha de um cruzeiro por três a zero aqui no Brasil, assim, ao natural. Tivemos lá o Tigres do México, vai ser o adversário do Internacional agora. E também reverteu a situação. E hoje nós temos lá o Guarni e o Hassan se enfrentando, né? O Guarni venceu por um a zero. Tem alguém que acha que o Hassan vai virar também. Então, todos os times que saíram perdendo vão conseguir reverter a situação. Então, a sua aula agora dá uma parada, uma relaxada em Copa Libertadores, porque a Copa Libertadores agora só depois da Copa da América. A Copa da América começa no próximo dia 11 de junho agora, né? E aí, depois, então, de terminar a Copa que vai levar o mês, mais ou menos, de Copa América, daí nós teremos, então, a sequência da Copa Libertadores. Mas o Campeonato Brasileiro não para, até porque o Grêmio já tem jogo no domingo, às 16 horas, lá em Goiânia, contra a equipe do Goiás. E vai ter no banco o Roger Machado, o seu novo técnico, dirigindo a equipe tricolor. E o Internacional joga em casa contra a equipe de São Paulo. O Internacional já tem três desfalques certos. Um é o Nilmar, que há uma suspeita de fratura do maxilar, que ainda eles não têm o exame correto. A lesão do Eduardo Sacha, que saiu mais cedo, ontem. E a cirurgia no dedo do jogador de Alessandro. E aí, hoje, corre nas redes sociais qual a mão que o de Alessandro fez a cirurgia. Depende da mão, ele não pode jogar, porque ele não vai poder apitar. Se a mão do apita, porque diz que ele tinha apitado. E ontem apitou o jogo. Não, o Galinho é bravo, cara. Ele apita mesmo. E aí o pessoal diz, olha, esse é o grande que o Internacional tem, porque ele vive o jogo. Ele vai lá, ele apita, ele reclama, ele arruma a expulsão. Ele faz de tudo. Mas, na quinta-feira, a gente reserva mais para falar de Fórmula Truque, de Top Car. Fórmula 1, como é que é? Aí está o escândalo agora do futebol. Hoje, lá o Marins conseguiu um abre-se-corte, parece que não vai votar. Mas, nós tínhamos na Fórmula 1, o tempo do Massa, não do Cubinho, que ele tinha na outra equipe, na Ferrari, e a Ferrari sempre dava preferência para o outro piloto. E aí, muitas vezes, o pessoal conseguia detectar a rádio, né? Quando a equipe dizia para ele, olha, está na hora, agora deixa que o fulano tem que passar. E ele levava, e aí ficou meio aborrecido com isso, mas era o contrato, ele ganhava pago para isso e ia, deixava passar. E aí, houve aí uma reunião, o pessoal dizia, olha, isso não pode acontecer mais, não pedir para que um piloto da equipe vença. Então, o negócio não dá para ser declarado, assim, no rádio para todo mundo ouvir. E aí, eles estão fazendo um pouquinho mais, mas domingo passado foi escandaloso, né? Quando o cara, ele queria ganhar a prova, queria ganhar a prova, e daí um pouquinho, venha, venha. E aí, ganhou o parceiro. Será que foi para equilibrar agora? Eles estão 10 ou 12 pontos só. Não, não, não. Tu acha que foi uma coincidência? Não, até porque o Hamilton já tem contrato assinado por mais três anos, então isso não é uma questão... Mas por que tu acha que ele foi chamado lá? Foi um erro da equipe. Foi um erro, foi um erro. Foi um erro da equipe. Foi um erro da equipe, ele... Foi um erro da equipe, não foi premeditado. Não, não, não acredito nisso. Não existe necessidade disso, Faldir. Não. Não, eu acredito nisso. Essa é a minha, como eu costumo dizer, a minha humilde opinião. Tu sabe que o símbolo da Páscoa? Tu sabe o símbolo da Páscoa? Ele vai me sacanhar, né? Não, eu só quero saber se tu conheces o símbolo da Páscoa. O símbolo da Páscoa? Tá, o símbolo da Páscoa. Tu vai me dizer que o símbolo da... Eu vou dizer assim, o símbolo da Páscoa é o ovo, né? Não, mas é o coelho, é o coelho. E o símbolo do Natal é o Papai Noel. Papai Noel, né? Mas tu é um jovem ainda, tu acredita. E a gente tem que acreditar. A gente tem que acreditar em Papai Noel, a gente tem que acreditar em Coelho da Páscoa, a gente tem que acreditar. Tem que acreditar, sim. Tem, tem, né? Sempre tem que se acreditar. Não, Valdir, olha, eu não posso ser que foi uma jogada ou foi para prejudicar ou não. Como é que se diz assim? Fala mal do teu papagaio e tu não vai conseguir vender o teu papagaio. É verdade. Não dá para falar mal do papagaio da gente. Não dá para falar mal do papagaio, né? Senão a gente não vai vender o papagaio. Não, a questão é a seguinte, Valdir, na realidade, da forma como eu vi a corrida, é a seguinte, aconteceu um erro da equipe. Um erro da equipe. Um erro, um erro até, eu vou te falar, Valdir, uma coisa que não costuma acontecer, é, todos os, toda a equipe, todo mundo que estava na corrida, foi se desculpar, foi pedir desculpa, para o Hamilton, justamente pelo erro, porque foi um erro. Só que ele, ele sentiu. Ah, Valdir. Ele sentiu. Tu sentiria também. Ele não, ele não festejou. Não, e um detalhe que não foi comentado, um detalhe que não foi comentado, o pessoal que estava prestando atenção na hora que chegam os três primeiros ali, que eles vão para o pódio e deixam os carros nas determinadas posições das placas, o Hamilton atropelou a plaquinha. Ah, sim. Ele atropelou a placa. Ele atropelou, foi ali. Ele atropelou a placa. Ele fez porque, como se diz assim, tem um balde ali, eu vou chutar esse balde. Valdir, exatamente. Ele chutou o balde. Ele chutou o balde. Ele chutou a placa. Ele chutou o balde com a Mercedes dele. Foi essa a... Eu não, eu senti aquilo ali. Ele atropelou. Ele atropelou a plaquinha. E os caras juntaram e ninguém deu muito... A Fórmula 1, ela tem uma... Quem gera a imagem e tal, não é uma coisa assim... Claro, até acabei nem procurando na internet, nem nada, mas com certeza tem gente que gravou, estava gravando lá e tal, o próximo, enfim... Ele perdeu um pouquinho o freio na hora de parar ali, não comemorou. Ele já desceu, já desceu com cara de poucos amigos. E na realidade é o seguinte, né, Valdir? E depois pegou a champanhe dele e foi tomar lá com o grupinho dele. Valdir, tem outra questão, né? A relação dos dois pilotos da Mercedes já não é das melhores há muito tempo. Eles têm um relacionamento complicado ali, apesar de estar no mesmo box... Eu passei equipe, equipe, tu sabe bem o que é, né? É a mesma coisa que eu e tu vim aqui apresentar na quinta-feira e nós estamos em duas equipes diferentes. É verdade, é verdade. Ou então na mesma equipe, mas separados, né? É, mas puxando cada um para o seu lado é bem complicado, né? Mas, Valdir, em uma entrevista um tempo atrás, quando azedou a relação deles mesmo, falaram alguma coisa, perguntaram alguma questão para o Hamilton, Então ele disse que... Ah, o teu amigo e tal, não sei o quê. Eu não sou amigo. Sou colega de trabalho dele. Só? Só colega de trabalho. Sou colega de trabalho dele. Sou colega de trabalho dele, não sou amigo dele. Então, claro, com todo o respeito que um tem pelo outro, porque são dois grandes pilotos, não é de Valdir, como diz o outro, que eles estão lá. Mas, é isso aí, é profissionalismo total. Mas, Valdir, a gente estava falando, falou agora que a gente falou de Fórmula 1, enfim. Eu não sei como é que está o nosso horário do break, já estamos, não estamos. Três minutinhos, é isso? Que beleza. Tem alguma mensagem aí, Valdir? Tem, tem, vamos localizar aqui, o pessoal está... Amanhã começa, tem um lançamento da Expo Classique, é isso? Exatamente. Como é que é a história? Eu não vou estar aí, né? Eles marcam quando eu não posso, daí eu... É, é meu convidado, eu disse que tu ia a tira-cola, né? É, chaveirinho. Eu estou tentando aí localizar aqui o... Ah, muito bom, Valdir. As mensagens do... Mas, ô Valdir, eu vou deixar para o segundo bloco, então a gente tem algumas entrevistas com pilotos falando justamente sobre Curitiba, que é a próxima etapa. A gente vai estar falando no próximo bloco também sobre a Fórmula Truc, que trocou a etapa de Brasília, a gente já tinha falado no programa passado, por cima, para o Veloparque, e no Veloparque a Fórmula Truc vai ter algumas, vamos dizer assim... Não vou dizer mudanças na corrida, mas para quem assiste vai estar bacana porque vai estar liberado um espaço para fazer churrasco, o pessoal vai poder levar a sua bebida, vai ser mais próximo do que acontece nas outras etapas da Fórmula Truc, que na realidade é uma grande festa. Nesse tempo eu estava comentando com o pessoal, gente de Iguaporé, pessoal me disse assim... Del, a Truc vai muito além da corrida em Iguaporé. É uma festa, é quase como... Eles tratam o negócio quase como um rodeio, como coisas nesse sentido de acampamento, de churrasco, de festa, de guardar espaço um mês antes de ir lá, marcar espaço onde quer montar sua barraca. Festa durante as noites que antecedem a prova e depois da prova também, Iguaporé é uma grande festa sempre. Então, acredito que agora com essas pequenas modificações contendo o Veloparque, dessas liberações, vamos dizer, vai estar mais bacana ainda para assistir. Quem está nos mandando as mensagens aqui, quem está mandando é o nosso amigo Canis, mas ele está mandando uma mensagem aqui que a gente não conseguiu, ele provavelmente está mandando uma mensagem da cachorrinha dele, a cadeirinha dele, que essa hora ele tirou a pipoca, tirou ela na frente da TV e ela não pisca e não deu uma reada, ela está lá assim, ele tirou uma foto agora e mostrou para nós poder mostrar. Então, ele disse que na quinta-feira, então, quando é tua, aí diz que está acontecendo, o mundo está caindo em volta da cachorrinha e ela está vidrada olhando nós na TV. Que bárbaridade. Então, olha que é, ele mandou agora e a gente não conseguiu, né, de poder abrir. Pô, mas é legal que a gente está conseguindo, a gente está conseguindo atingir além dos humanos, né, os animais já. Mas ele já está ficando bem chateado, ele está ficando bem chateado, porque, sério, mesmo que quando ele participa do Sem Noção, que a pipoca não dá... Olha, falou do Sem Noção, o cara está chegando aí. É, mas diz que quando ele participa do programa Sem Noção, a pipoca não dá essa audiência para ele assistir. Não dá essa moral. E agora, então, está na dúvida lá, se é você ou eu, um dos dois, que ele não está perdendo. A pipoca, olha, tão, tão, que legal, né, a pipoca. Demais. Mas, por falar em pipoca, vamos aos nossos apoiadores, né? Vamos à nossa pipoca, vamos comer uma pipoca. Não, vamos à mensagem dos nossos apoiadores e depois voltamos, então, com mais mensagens, porque eu sei que você tem algumas matérias aí. É verdade, tem algumas coisas lá de... gravadas aqui no Veloparque com os pilotos falando justamente sobre o que vai acontecer agora na próxima etapa Curitiba, que a gente vai estar lá, já vamos estar embarcando amanhã. Se a gente conseguir, a gente embarca sábado, a gente muda isso aí, vamos tentar para pegar essa festa do caniz lá. Vamos embora. Eu sou o Cleiton, bom de bola e gremista. E eu sou o Cledir Colorado e nós estamos aqui com vocês. Com o Delzinho. Com o Delzinho. Na... Esporte na TV. Valeu. Valeu. Valeu.